Eu vou com o Gilvã Ô Gilvã, tamo junto, dia 6 de Youtube Tamo junto aí, falou? Eu vou com o Gilvã Com o Gilvã eu vou Santo André vai dar certo de novo Eu vou com o Gilvã Foi o braço direito dele Eu acho que você tem andado bastante Bastante Eu não sei assim Eu vi bastante Melhoria É Gilvã para continuar o que Paulinho Serra começou É Gilvã para Santo André Dar certo de novo É 45 Eu vou com o Gilvã Com o Gilvã eu vou Com o Paulinho Serra e a força do povo Eu vou com o Gilvã Com o Gilvã eu vou Santo André Eu vou com o Gilvã Com o Gilvã eu vou Com o Paulinho Serra e a força do povo Melhorou muito O principal já veio Vixe O negócio era feito Vamos com o Gilvã meu povo É Gilvã para continuar Amém Amém a nós É Gilvã para Santo André Dar certo de novo Não tenho sombra de dúvida Valeu Não tenho sombra de dúvida E você Vai fazer um bom trabalho Vamos continuar Aqui Por Santo André Valeu Tá bom Gilvã? Obrigado Esteja com o Paulinho Obrigado Tá bom? Gilvã 45 Tá certo de novo De novo A gente vai seguir trabalhando Isso aí Muito obrigada A gente fica bem agradecida Eu vou com o Gilvã Eu vou com o Gilvã Eu vou com o Gilvã